E aí, beleza? Aqui é o Léo e eu vou te entregar mastigadinho como é que a gente subtrai fração. Ó, só o Mi, ó. Só o Mi. Vamos aprender a subtrair direto na questão. Bah, direto. Mariazinha passou o ano todo estudando matemática por um canal no YouTube chamado Só o Mi. Só o Mi de bolhada. Quando chegou no grande dia da sua prova do Enem, achou estranho o fato das questões de matemática parecerem muito fáceis. Normal, normal, né? Quem estudou aqui vai achar fácil, não tem jeito. O resultado não poderia ser diferente. Sua pontuação foi exatamente 915 pontos. E seus pais, para comemorar, compraram um quilo de picanha para um churrasco delicioso em sua bela casa na Cidade de Deus. Hum, até eu queria esse churrasco, até eu. Galileu, pai de Mariazinha, comeu um meio da carne. Vamos anotar aqui o que é mais importante. Sozinho. A mãe dela, por sua vez, comeu um terço da carne. Qual a proporção da carne sobrou para Mariazinha? Quanto que sobrou? Então, a questão fala que a gente tem uma carne inteira. Tira um meio para Galileu. Tira um meio da mãe de Mariazinha. E sobra um pouquinho. Quanto é que sobra? É isso que ele quer saber. Olha lá. Uma carne inteira menos 1 sobre 2. menos 1 sobre 3. Pronto. Vamos calcular isso aqui rapidinho. Chegar na resposta. Olha lá. 1 menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 3. É igual a... Lembra do vídeo de fração? Um vídeo antes desse aqui. Que a gente falou que na hora de somar, se esses números aqui de baixo fossem iguais, era facinho, né? Repete e soma tudo em cima. Por quê? Porque esse número de baixo representa em quantos pedaços está dividindo a coisa. Nesse caso aqui, a coisa é a carne. A carne aqui está dividida em dois pedaços. A carne aqui está dividida em três pedaços. E em cima, a quantidade que ele pegou. Em cima, a quantidade que a mãe de Mariazinha comeu, um pedaço de três. E o pai comeu um pedaço de dois. É isso que significa. Só que aí na hora de somar dá problema. Porque imagina, vários pedaços de tamanhos diferentes. Dá errado. Então vamos tentar transformar isso aqui em pedacinhos exatamente iguais. E aí, para a gente toda vez não ter que desenhar aquela barrinha e dividir uma por uma, tem um jeito mais fácil. Ah, só um detalhe aqui. Não sei se vocês perceberam, mas isso aqui não parece uma fração, né? Só que a gente pode transformar em uma fração. Como? Colocando a barra e colocando 1. Por que eu posso fazer isso? Porque eu não altero o valor da fração. 1 é igual a 1 dividido por 1. É igual. Então, agora eu tenho três frações e vamos fazer aquela continha rápida que a gente fez no outro vídeo. É sempre assim. Esse número aqui, preste atenção. Esse número aqui, eu vou ter que multiplicar pelos outros dois. Então, vai ser 1 vezes 2 vezes 3. Já, já vocês vão entender por quê. Só preste atenção. Esse 2 aqui, eu vou ter que multiplicar pelos outros dois. 2 eu vou ter que multiplicar pelo 1 que está ali e pelo 3 que está aqui. Ah, tá. Entendi, entendi. Esse 3 eu vou ter que multiplicar também pelos outros dois lá. Vou ter que multiplicar por esse 1 e por esse 2. Então, é 3 vezes 1 vezes 2. Hum, entendi. Agora, observa por que a gente sempre faz essa jogada de multiplicar pelos outros dois. Está aqui, ó. Essa sacada. 1 vezes 2 vezes 3. Vai dar o quê? Vai dar 6. 2 vezes 1 vezes 3. Vai dar o quê? Vai dar 6 também. Hum, 3 vezes 1 vezes 2. Vai dar 6 também. Ah, então quando eu faço essa jogada, eu encontro sempre o mesmo número para os 3? Sim, exatamente isso. Então, a gente vai chegar no número que representa aquela carne inteira dividida agora em 6 pedaços. Antes, no caso do pai, ela estava dividida em 2 pedaços. No caso da mãe, estava dividida em 3 pedaços. Então, a gente divide isso em 6 e consegue depois fazer a continha sem problema. Vamos tentar aqui. Só que a gente não pode esquecer desse detalhe aqui, ó. Se eu multiplico a fração embaixo por um valor, eu tenho que multiplicar em cima pela mesma coisa. Vezes 2 vezes 3? Vezes 2 vezes 3. Sempre. Aqui, não foi 1 vezes 3? Então, aqui é 1 vezes 1 vezes 3. Aqui, vezes 1 vezes 2? 2 vezes 1 vezes 2. Pronto. Aí, não tem como errar. Vai fazendo tudo organizadinho, passo a passo, que não tem como errar. E agora, a gente só termina a conta aqui embaixo e escreve a fração correta. 1 vezes 2 vezes 3 aqui vai dar quanto? 6. Dividido por 1 vezes 2 vezes 3 também deu 6. Entendi. Percebe que esse número aqui não é aleatório. Esse 6 sobre 6 é uma carne de 6 pedaços dividida em 6. Tenta sempre fazer essa lógica na tua cabeça. Escreve o número aqui, mas pensa o que o número significa, tá bom? Então, 2 vezes 1 vezes 3, a gente vai lá e escreve. 2 vezes 1 vezes 3 dá 6. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Entendi. Coloca o sinal de menos aqui. Só repetir. E aqui, sinal de menos, fração. 3 vezes 1 vezes 2 dá 6. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Gente, se você não entendeu alguma continha, só pausa o vídeo, olha devagarinho e vê como está certo, tá bom? Qual o resultado dessa fração aqui? Muito tranquilo. Passa o tracinho aqui. O número de baixo, ele não se altera. Por quê? É uma carne. Eu tenho 1 kg de carne aqui e ela está dividida em 6 pedaços. E ela vai continuar sendo dividida em 6 pedaços. Só que o número de cima altera, porque antes eu tinha uma carne inteira de 6. Depois eu vou tirar 3 pedacinhos para o pai, 2 pedacinhos para a mãe e vai sobrar um pedacinho para a Mariazinha. 6 menos 3 menos 2 dá igual a 1, que é a resposta 1 sobre 6. Está vendo como a gente chega rápido? Pronto. Deu 1 sobre 6, que é justamente a resposta aqui da letra E. Está vendo, galera? Com isso aqui, dá para a gente responder qualquer questão de fração com subtração ou com soma. Subtração e soma é a mesma coisa. Vocês perceberam aqui. Então, é só a gente tentar não esquecer dessa lógica na cabeça. Porque pode confundir. A gente não pode decorar a regra. Tem que entender o porquê das regras. Porque aí a matemática fica muito mais fácil, muito mais divertida. Tá bom, então? Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido tudo dessa aula aqui. Se não aprendeu, pode voltar. Pode perguntar aqui embaixo, que a gente tenta ajudar. E se inscreve aqui no canal, se gostou. Clica no gostei também. Vamos aprender esse negócio aqui, esse troço aqui de uma vez por todas. Beleza? Até a próxima. Tchau.